Segura da Time Mania, bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o globo, girando 80 bolas! Concurso 1986 ao vivo, hein? Primeiro número saindo 30, bola branca! Vamos sortear mais 6 dezenas, vale a torcida, hein? Ai, 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 agora, hein? 76, bola rosa! Aí no detalhe pra você, embaralhando o globo, girando pra você que vem da sua aposta, boa sorte, hein? 63, bola verde! E eu tô aqui na torcida, hein? Tô na torcida! Embaralhando, atenção, saindo 10, bola branca! Mais 3 dezenas! Time Mania ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte! 78, bola cinza! Mais 2 dezenas, hein? Tá chegando a hora, atenção! 31, bola vermelha! Agora a última dezena da Time Mania! Vale a torcida em todo o Brasil, hein? Atenção! 24, bola amarrou 24! Então confira comigo os números sorteados da Time Mania! 30, 76, 63, 10, 78, 31 e 24! Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados da Time Mania? Sim, confirma! Sim, confirma! Obrigado pelas confirmações! Então, como eu havia dito anteriormente, nós vamos recarregar o globo novamente, com os números sorteados, aí sim, vamos sortear o time do coração, nosso colega da Caixa, o Paulo, adentrando aqui o nosso palco, com apoio também da Gabriela, nós vamos recarregar o globo número 1, e vocês já estão vendo aqui à minha direita, é, olha aqui, toda a lista de times inscrita na Time Mania, você encontra também essa lista no perfil da Caixa, tanto no YouTube, como no Facebook. Agora vale a torcida, né? Agora sim vale a torcida, mais do que nunca! É! Aí o Paulo colocando os números no suporte acima, muito obrigado, Paulo! Não perca o equilíbrio! Aí! Muito bem, vou só esperar a Gabriela chegar aqui do meu lado, porque ela é pé quente! Pé quente, tem que estar do meu lado! Né, Gabi? Aí! Pronto! Agora sim! As bolas estão no suporte acima, bolas posicionadas! Valendo! Embaralhando o globo, girando o time Mania! É o time do coração, apenas uma dezena, hein? Ai, ai, ai! Vale a torcida! É 05! Bola azul! Aparecidência de Goiás! Olha aí! Então eu pergunto agora para as nossas auditoras populares que confirmem o número sorteado 05, que representa Aparecidência de Goiás. Vocês confirmam? Sim, confirmam! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Esse foi o sorteio da Time Mania!